DJ original, o bruxo das melodias Voltamos meus amigos, retornamos a cantar A esperança de um dia ver quando o mundo se amar Mas amor hoje em dia é o que deve reinar Contra toda a violência pelo Brasil, vou botar Por isso, amigo, vamos parar pra pensar Vamos fazer a estrela do nosso bem de brilhar Vou perder na ilha do bairro do Pocotá Você encontra alegria, mas O bruxo das melodias Voltamos meus amigos, retornamos a cantar A esperança de um dia ver quando o mundo se amar Mas amor hoje em dia é o que deve reinar Contra toda a violência pelo Brasil, vou botar Por isso, amigo, vamos parar pra pensar Vamos fazer a estrela do nosso bem de brilhar Vou perder na ilha do bairro do Pocotá Você encontra alegria, mas o bruxo das melodias Você encontra alegria, mas o bruxo das melodias Voltamos meus amigos, retornamos a cantar A esperança de um dia ver quando o mundo se amar Mas amor hoje em dia é o que deve reinar Contra toda a violência pelo Brasil, vou botar Por isso, amigo, vamos parar pra pensar Vamos fazer a estrela do nosso bem de brilhar Vou perder na ilha do bairro do Pocotá Você encontra alegria, mas o bruxo das melodias Você encontra alegria, mas o bruxo das melodias O bruxo das melodias pelo Brasil, vou botar Por isso, amigo, vamos parar pra pensar A esperança de um dia ver quando o mundo se amar Mas amor hoje em dia é o que deve reinar Contra toda a violência pelo Brasil, vou botar Por isso, amigo, vamos parar pra pensar Vamos fazer a estrela do nosso bem de brilhar Vou perder na ilha do bairro do Pocotá Você encontra alegria para sempre se portar DJ Original O bruxo das melodias pelo Pocotá DJ Original O bruxo das melodias pelo Pocotá DJ Original O bruxo das melodias pelo Pocotá